Sejam lindos a mais um vídeo de show life, mano, e sim, mano, isso daqui não é um vídeo de como pegar genkais ou sei lá, cara, do que seja que vocês estejam pensando. E sim, mano, é um vídeo de como formar. Você tá vendo esse elemento aqui, ó, terra? É 1 barra 5. Então eu vou ver pra vocês a... é, não genkai. Eu vou ver pra vocês quão fácil é pegar eles, mano, ó. Cara, primeiro spin. 12 anos, primeiro spin, cara, que vem o... já o alimento que a gente quer. Aí, cara, duas vezes girei no mesmo lugar e vem o... vem continuando ele, cara. Você vê a dificuldade que é, cara, de pegar ele. E também, mano, pra quem... pra quem tá cheio de genkais só limitada, você pode acabar pegando o... Ou você acaba pegando o Ice ou o Crystal. Ó, já vem o Crystal aí pra você ver que é uma dificuldade insana de tá pegando essas genkais aí, mano. Que se o cara não consegue pegar essas coisas aí, o cara é mesmo o... Mais poderoso ser vivo daqui da... do Shindolife, mano. Não é possível não, mano, se o cara não consegue pegar isso daí. Então vamos pra lá, pro resto do bug. Então, continuando, nós tínhamos parados. Pode vir aqui pra Vinland e pegar aqui o Time Tale. É o game 2. Qualquer uma pessoa consegue vir pra cá, então é bem suave, bem de boa mesmo. E só utilizar os elementos aqui. E lógico, mano, você vai ter que ficar upando devagarzinho aí. Realmente só... Só o elemento terra vai funcionando aqui de cima. Mas se você quiser ir lá pra baixo, aí o favor é seu. Você pode trocar aqui de lugar e fazer de novo aqui e usar e acabou, cara. Mano, é a coisa mais fácil que tem. Olha, cara. Nunca foi tão fácil pros nubes, cara. Realmente, você vai ter que upar até a level 500. Isso vai dar um pouco de trabalho? Vai dar. Vai realmente dar. Mas, cara. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena o trabalho que dá pra upar até a level 500. Pede de um amigo ou algo do tipo, cara. Mas isso daqui é muito bom pra iniciante, cara. Cara, até pra mim... Até eu uso isso, cara. E tão bom que é, mano. Tá doido, mano? É, lógico que você vai ter um modo e... Tudo mais. Isso é uma, cara. Tem genkais aí legais, mano. Você não precisa se preocupar tanto em pegar genkais e farmar. É só pegar umas genkais aí legais pra você, né? E deixar o alimento terra aí pra você tá farmando, mano. Que vai farmar de boa, né, cara? Você tá vendo aí que farm... O alimento terra aí, cara. Farma de boa, cara. Em meio de 5 segundos você mata esses boys aí. É uma beleza, mano. Esse boys aqui. Então aproveita esse bug aí antes que a Yung me tira aí. Porque, pelo amor, mano. Mais fácil do que isso, cara. Não existe, eu acho. Eu acho que não existe, cara. Um farm mais fácil do que isso, cara. Porque se você tiver... Vamos supor... Ou se tiver um time task aí, mano. Você pode deixar o dia todo o PC no time task. O celular não é muito bom. O console mesmo não funciona direito. Agora o PC funciona muito bem, cara. No time task. Pode deixar no time task. Vai funcionar direitinho, mano. Deixei certinho. Cara, é uma beleza, mano. É uma maravilha, cara. Realmente é uma maravilha, é. Se você achar tudo certinho... Cara, não tem erro, não, mano. Pode ficar farmando aí pra sempre, cara. É muito bom. Então, muito obrigado a assistir o vídeo até aqui. Quem deixa o likezão. Quem se inscreve no canal. E é isso, mano. Falou, valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.